Estava na hora do mar do gado, já domingo último, com um grupo de homens a logra de subir o terreno com o outro veículo com o guardo de lixo na greba linha. Há no menos quatro homens surpreendem o Wacken, um amarei e maltratem-se na porta da supertenência. Na final, com bateria de um pick-up Nissan Frontier, depois corta o candal com a porta de cura para pôr o sal e o pick-up rodar. A team de Adrako continua com a investigação.